Don't Starve Together Muitos conhecem como um jogo desafiador e tenebroso, ou até um jogo legal pra se passar com os amigos. Visualmente, ele lembra Witchwood, mesmo que mais desbotado e triste, sendo essa a única semelhança, porque de resto, ele se baseia em coletar recursos básicos, sobreviver lutando contra a fome, monstros e até a escuridão, sem deixar a sanidade chegar a zero, viu? Porque senão você morre. Cada personagem tem uma história de como entrou nesse mundo, sendo por livre espontânea vontade ou forçados. No caso, a maioria são forçados, né? E após escolher o personagem, que eu diria que é a parte mais difícil desse jogo, porque tem 40 personagens, quase, eu não sei quantos são, mas tem muitos, você cai no mundo e tem que aprender a sobreviver sem nenhuma ajuda dos desenvolvedores. Eu indico buscar vídeos básicos sobre o jogo antes de jogar, porque eu resolvi não ver nada pensando que seria legal, super easy, ter mais desafios e tal, isso me rendeu várias mortes. Mas também não vai achando que vai ser fácil, porque mesmo sabendo tudo o que você precisa fazer para sobreviver, o que vai ser mais fácil é morrer de qualquer besteira, morrer muito. E se você não estiver no modo Endless, que é um modo um pouquinho mais fácil, que se você morrer você pode renascer, boa sorte tentando encontrar uma forma de renascer nos poucos minutos que você tem, antes do seu mundo simplesmente ser apagado. Yeeey! Eu sei que isso pode desanimar muito e até tirar um pouco da vontade de jogar, mas é tão satisfatório conseguir finalmente sobreviver aos primeiros dias, e sentir que depois de tantas mortes você está evoluindo e finalmente está conseguindo fazer as coisas básicas, que todo mundo fala que é fácil, tipo descobrir como se entra em uma caverna. É... Enfim, esse jogo pode te gerar muitas experiências boas, principalmente se você joga com amigos, mas também pode ser legal de se jogar sozinho. E para essas pessoas, e para grupos pequenos também, né, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Ó, a gente vem aqui em Host Game, pode escolher o modo que quiser, eu vou colocar no Survival, que é o normal. E... É... Uma coisa muito importante para quem está jogando sozinho é vir aqui em Florest, World Generation, e colocar em Small. Porque você é uma pessoa só, não tem como você explorar um mundo tão grande, e os recursos vão ser o suficiente para uma pessoa. E cavernas, em alguns computadores eles já vêm desativados, então... É muito indicável quando você estiver criando um mundo, mesmo que você queira deixar tudo grande, você clicar no lugar das cavernas para ativar elas. E nas cavernas aqui é a mesma coisa, colocar no Small, e isso daqui vai ser bem importante, porque senão você vai ter muito espaço, você não vai conseguir chegar nos lugares direito. E aí você gera o mundo, e é isso. É, ele tá de promoção, não tá tão barato quanto no aniversário de 10 anos, mas vale a pena pra quem quer um pouco de desafio. Quer ver um jogo parecido? Eu estou fazendo uma série de Witchwood, passe lá. Tchau! Tchau!